Ao amanhecer Pois você sabe bem que hoje estou casado E que o nosso romance tem o seu passado Minha vida eu traí, só que eu estou aperrado Vamos tentar recomeçar Graças a Deus, graças a Deus E hoje teremos uma grande maravilhosa Com um pouco sereno, revelação e dinheiro Para levantar mais uma vez aqui em Vitória a bandeira do Santo Vamos lá? A roda A roda, vamos lá Obrigado rapaziada pelo carinho Tamo junto E aí galera, aqui é o Grupo Revelação Passando para avisar, parabenizar essa galera aí do evento A roda Convidou Revelação, Thier, Bobo Sereno A casa está bonita, está lotada O povo vai comer Desculpe a franqueza Mas eu te mato, mas eu te mato, mas eu te mato Eu te mato, eu te mato, eu te mato, eu te mato Pai, pai Pai, 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 pai Pai, pai, pai